Dica importante e valiosa, parei um pouquinho aqui a limpeza para falar isso para vocês. Todo cachorro, não importa a idade, nem a raça, todo cachorro precisa de uma manutenção, é igual a nós, tá? Por que eu estou falando isso? Eu sempre trago dica aqui para quem é novo, quem é novo, né? Está aí começando, não sabe muita coisa e precisa de mais ajuda, mas às vezes eu acabo esquecendo do pessoal antigo, que já fez meu curso, que já destruiu seu cachorro, que já leu meu livro, que já aplicou, que já teve resultado, e que ainda está por aqui, né? Que eu gosto muito. Então vocês veem aí que eu tenho muitos alunos, seguidores, com resultado top aqui, que eu estou sempre postando, ou o pessoal me marca e eu compartilho. Nem sempre dá para compartilhar o que todo mundo me marca, porque senão o Instagram acaba baixando, né? A minha, uma coisa do algoritmo do Instagram, se eu compartilhar muita coisa dos outros, ele acaba baixando aí a minha entrega, né? Então ele acaba meio que me deixando de lado, então a gente tem que estar aí mesclando. Mas tem muita gente aí com muito resultado bom. Porém, nunca pode esquecer que todo cachorro precisa de manutenção. Não adianta nada você pagar caro para uma adestradora adestrar teu cachorro e depois você deixar ele livre sem exercício. E são exercícios simples, 5, 10 minutos por dia ali na hora do passeio ou na hora de alimentar, tu faz, tu manter teu cachorro obediente. Por que eu estou falando isso? Porque acabou de acontecer aqui comigo no canil. Os cães estavam soltos, eu estava limpando tudo e a Atena, que é a minha pitbull, achou um buraco na cerca, da parte cercada que eu tenho aqui e passou para aquele buraco e você foi lá para o lado dos galpões onde tem os cavalos. Como ela já conhece tudo aqui e tal, sabia que ela não ia fazer nada errado, deixei ela ir lá. Aí terminei a limpeza aqui e fui lá chamar ela para vir para cá depois. Só que quando chegou lá, em vez de eu usar o comando que eu uso todos os dias, eu estava com pressa, estava brabo, cheguei lá e usei um comando diferente, um comando de correção, um comando brabo. Falei, passa para o canil, sem vergonha. Brabo assim, o que ela fez? Ela me olhou e tchum, para dentro do mato. Aí eu tinha duas opções, ou ia atrás dela lá, xingava ela de novo, dava uma correção e mandava ela vir. Só que daí eu lembrei, peraí, esse aí não é o comando que eu uso todo dia. Qual que é o comando que eu uso todo dia? Canil! E eles, cada um entra dentro do seu canil. Então eu lembrei disso e eu fiz. Canil! Ela vem correndo lá dentro do mato, em uma velocidade, assim, feliz, chegou perto de mim e eu fiz canil. E ela, balançando o rabo feliz, vem correndo e foi lá e entrou dentro do canil dela. Então o cachorro, ele tinha duas opções. Ou me obedecer por mal, negativo, no caso eu tinha xingado ela. Ou executar um comando que para ela é automático. E isso se torna automático. Um comando para um cachorro, se tu faz ele todos os dias, se torna automático. Se torna até mais, como a gente utiliza o instinto, se torna até mais forte do que ele. Não interessa o que ela está fazendo. Se eu fizesse comando de canil, eles vão ir correndo fazendo canil, porque eles sabem que vai vir algo bom. Ou depois que eles entrarem, eu vou lá e vou dar um osso para cada um. Ou vou alimentar, ou vou lá e vou fazer um carinhozinho. Alguma coisa de bom vai ter. Geralmente, a não ser que eu esteja com pressa, sempre acontece uma recompensa. Então, o cachorro começa a fazer isso de forma automática. Então, já pensou se eu não fizesse essa manutenção com essa cachorra? Ela se assustou, correu e eu ia ter um trabalhão para ir atrás dela. Mesma coisa, outros comandos. Como comando não, até dela, mesmo eu tendo corrigido, ela não ter ido para o canil, ter se assustado. Isso mostra que ela precisa de uma manutenção nessa parte. Aí, eu acabo adestrando o cachorro de todo mundo e acabo não tendo muito tempo para o meu. Então, é importante tu adestrar. Temos aí um ótimo aluno aí, que já faz mais de dois anos, não lembro quando que ele fez o curso. Que é o seu Hélio, que tem uma pastor belga, uma lenoa. Inteligentíssima executa vários comandos. Ainda hoje, dois, três anos depois, o seu Hélio me manda lá no Instagram videozinhos dele treinando coisas com a cadela. Tipo canil, tipo portão, tipo busca tal coisa, comandos à distância. Então, não é exercícios longos, são exercícios pequenos. Cinco minutos, dez minutos, na hora de alimentar ou na hora de passear, como eu falei. Para manter o teu cachorro sabendo as coisas e, mais ainda, obedecendo no automático as coisas. Então, é igual, como eu falei, é igual nós. Mais um dia da minha vida que eu estou vivendo sem utilizar a fórmula de báscara. Se largar um exercício de báscara para mim fazer aqui, eu acho que eu não consigo fazer. Foi algo que eu aprendi, treinei por três anos da minha vida, lá para poder passar nas provas. Nunca mais usei, vocês acham que eu vou conseguir fazer um exercício de báscara? Provavelmente não. Então, e por quê? Porque a gente não ocupa no dia a dia. Mas, quem, se eu fizesse pelo menos uma vez por mês um exercício de báscara, eu vou viver a vida inteira sabendo fazer o exercício de báscara. Então, é importante a manutenção do cachorro de vocês. Nunca esqueçam disso. Eu vou gravar um vídeo falando sobre exercícios obrigatórios que você deve fazer com o teu cão todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Então, fiquem atentos aí no canal.